O Agora TV veio até aqui, a Praia da Ridinha E vamos num local bastante conhecido por turistas e pela população do Natal O Mercado Público da Ridinha E é aqui que você encontra um dos pratos mais procurados também por turistas A ginga com tapioca O Mercado da Ridinha se localiza aqui ao lado do Rio Potengi De frente ao Rio Potengi na realidade E ao lado da Ponte Newton-Navarro E um dos maiores atrativos do Mercado é a ginga com tapioca E é aqui do Rio Potengi que esse peixe é pescado Produzido dentro do Mercado e vendido para os turistas Depois de pescado a ginga vem para cá E vem para as mãos de Dona Ivete que está fazendo agora aqui a ginga Colocando no palito para depois ir para o fogo Depois de tratada a ginga vai para o fogo E a gente vai falar com Dona Ivanise que é uma das vendedoras mais tradicionais aqui do Mercado da Ridinha Ela agora está produzindo ali a tapioca E agora Dona Ivanise começa a fazer aqui a ginga com tapioca Dona Ivanise é uma das vendedoras mais tradicionais aqui do Mercado da Ridinha E é uma das também que vende mais ginga com tapioca aqui para turistas e locais da cidade Dona Ivanise, como é que está o mercado? O que a senhora espera para o verão agora que está se aproximando? Eu espero uma demanda boa para vender ginga com tapioca, viu? Nós temos aqui a gingazinha feitinha na hora e está saindo muito e ainda vai sair muito mais E nós esperamos que esse pessoal que vem de fora venha ao Mercado da Ridinha Com beijinga com tapioca, da Ivanise Os turistas eles têm procurado? Eles realmente procuram a ginga com tapioca? Meu filho, olha, é difícil turista procurar porque ele não tem tempo de vir na Ridinha que o bugueiro não traz Mas o que vem, aprova e diz para outros e alguém vem, né? Porque não vem Mas quando chegam aqui, o que é que eles procuram? Como é? Quando eles chegam aqui? Eles chegam, olha, vi uma reportagem, eu li na Veja que tinha o Mercado da Ridinha, tinha uma ginga muito boa Então já tem vindo a gente aqui e diz assim, turista Então eu procurei do bugueiro, eu quero ir para o Mercado da Ridinha, comer ginga com tapioca Então eles vêm e acham bom e divulgam Ele mesmo diz a amigos que vêm provar na Ridinha Procure aí na Ridinha que tem um prato tradicional de ginga com tapioca muito gostoso Então a tradição da ginga com tapioca é uma tradição forte da Ridinha que está sendo mal divulgada A prefeitura de repente não aproveita para divulgar essa atração aqui da Ridinha Então a senhora manda o recado, o que a senhora pode mandar de recado para as pessoas que não conhecem ainda a ginga com tapioca? Que venha, venha comer, aprovar e ver como é bom É uma comida ótima, é uma comida sem receio, que é feitinha na hora A pessoa vem da gente preparar E é a tradição da Ridinha, é a ginga com tapioca